Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar pra vocês como usar essa base maravilhosa da UiAr, que é a de vinco e também a guilhotina de corte. Bom, essa base aqui, ela vem assim dobradinha, mas o legal dela é que você pode abrir, então, aqui na parte de trás tem as duas fivelinhas pra você acertar, então, você encaixa aqui atrás, e aí você vai virar aqui em cima, tem todas as polegadas e aqui embaixo todos os centímetros. Ele vem também com essa faquinha interna pra gente poder trabalhar o vinco, e o que eu gosto dessa base é que você pode realmente colocar a folha inteira e vincar integralmente a sua folha, sem deslizar, e ela com essa base que fica aqui na lateral, ela não deixa o papel seguir em frente, então, fica bem posicionado. Aqui também a gente tem essa parte da guilhotina, que é onde tem a lâmina de corte, e você pode trocar e encontrá-la no mercado pra poder fazer a troca. E aí, pra fazer, então, o corte, você levanta essa base e deixa assim, com a guilhotina pra baixo, ou se for fazer o vinco, é só baixar essa parte aqui e deixar essa outra levantada. Eu vou mostrar pra vocês como que faz, então, pra gente mexer no papel. Eu vou pegar um pedacinho de papel e vou mostrar pra vocês como fazer o vinco. É bem fácil, é só você pegar a sua base, posicionar o papel e pegar a espátula que vem junto dela. E aí, eu vou fazer aqui o vinco, ó, de um minho, uma polegada. Olha que legal. Vou mostrar pra vocês. Então, ela fica muito bem, o vinco, fica muito bem vincado, e aí, ó, facilmente você faz a dobra. Então, vale muito a pena, se você quiser fazer álbuns bem legais e páginas decoradas, como cabe tudo, dá pra você fazer aqui, inclusive, além das páginas de álbuns, fazer aquelas caixinhas criativas de scrap festa. E aqui, ó, ficou bem vincado. Eu vou mostrar agora como que faz o corte. Eu guardei, então, a minha espátula, vou posicionar aqui o meu papel, e aí eu vou aqui posicionar em qual, é, os centímetros, ou então em qual polegada eu quero posicionar. No momento, eu quero posicionar, então, até os sete polegadas, então, eu pego o meu papel e vou vir para a esquerda. Então, eu vou vir aqui até os sete, ou você vem até os seis, e você escolhe até onde você quer vir. Escolhi até os sete, e vou baixar aqui a minha ferramenta. Ela tem um ímã, então, ela não vai deixar o papel sair, e aí é só você puxar. Prontinho, o seu papel já tá cortado. É muito legal, e corta muito bem. Aqui eu vou posicionar nos seis polegadas de novo, e vou cortar. Então, cabe todo o papel, e você ainda consegue fazer todo o recorte. É muito boa de trabalhar com ela. Espero que tenham gostado, e até o próximo vídeo de como mexer nas suas ferramentas.